Faustão voltará para os domingos da televisão brasileira, em 2023, no que depender de uma ala da Band. O apresentador discute com a direção da TV, a possibilidade de retornar para o dia da semana que consagrou sua trajetória na Globo. Porém, outra parte do canal defende que ele continue, com o seu programa diário. Se vingar sua volta aos domingos, Faustão na Band, ficaria sem edição inédita entre janeiro e fevereiro, retornando em março do ano que vem com duas exibições por semana, além da edição dominical, umas quintas-feiras. O Faustão na Band passará por reformulações no início de 2023, e só retornará ao ar após o carnaval. O comunicador grava até 21 de dezembro, permitindo que a atração fique no ar, com programas inéditos, até o fim de 2022. No cenário defendido por uma parte da Band, seu retorno, no ano que vem. Incluiria as noites de domingo. Assim, o programa, no ar desde janeiro de 2022, deixaria de ser diário. Durante a semana, se nada mudar, só haverá uma edição, às sextas-feiras, aos moldes do formato atual. Aos domingos, a duração seria maior, com três horas no ar. Porém, de acordo com fontes ouvidas. Pela reportagem, o martelo sobre o Faustão na Band em 2023 sairá nos próximos dias. A reformulação na atração acontece após um flerte do apresentador com a Record, conforme revelado pelo Natelinha no início da semana. Agora deixa seu like, ativa o sininho, e se inscreve no canal.